Oi, gente! Tudo bom? Tudo ótimo, Irene? O que será? Porque hoje é dia de X-Ray, aqui no canal do Prime Vídeo! Isso aí! Pra quem tá por fora, esse é o novo quadro do canal. E é inspirado no recurso lá do Prime Vídeo onde os usuários podem visualizar mais informações sobre as séries e filmes que estão assistindo. Exatamente! A gente é um espetáculo. Sabe aquele momento que você vê um ator, que você ficou maluca por ele quer fuçar o Instagram dele, quer saber tudo da vida dele? Mas você não sabe nem o nome dele, né? É complicado, então. Mas no Prime Vídeo é só você pausar a cena. E daí já vem a ficha completa do ator e todo o elenco sem falar que mostra até a música que tá tocando na tradicional. Ah, eu adoro essa! Eu amo! Eu fico adicionando tudo na minha playlist, gente. Depois fico ouvindo no banho. É um espetáculo! Bom, e pra estrear esse quadro em grande estilo hoje vamos contar pra vocês várias curiosidades que você não sabia sobre a vida e a obra de Nicole Kidman. Exatamente, gente. Nicole, que inclusive tá em várias produções que estão disponíveis no catálogo do Prime Vídeo. Inclusive, essa estreia maravilhosa que aconteceu agora há pouco tempo que é a série Nove Desconhecidos, gente. Que já é um sucesso, que inclusive aqui, um babado. A Nicole aprontou várias durante as gravações que vocês nem imaginam. Eu não tenho o que falar, né? Você assiste a série e você nem sabe. Mas Nicole aprontou várias ali nos bastidores, né, né? Pois é, mas antes de contar tudo isso, aproveita pra já dar uma curtidinha nesse vídeo maravilhoso. Exatamente, é. Clica aí no dedão que tá pra cima e também clica no botãozinho de inscreva-se, né? Que daí toda vez que o Prime Vídeo soltar um vídeo novo com uma fofoca boa, você vai receber uma notificação. E não esquece de compartilhar esse vídeo aqui, que fala sua amiga também. É maluca pela Nicole, tá? Bom, Nicole Kidman nasceu no dia 20 de junho de 1967. É do signo de gêmeos, obviamente. Bimolaridade. E tem 37 anos de carreira, aonde fez 74 filmes e 8 séries. Gente, peraí. 37 anos de carreira pra fazer 74 filmes e 8 séries? É, 2 filmes por ano e as séries aí... A gente tem que ver isso, ela não teve um dia de paz na vida. Não! Ela só trabalhou, ela não tem férias de colis, gente. Ela tem que receber pelas horas extra, pelas férias atrasadas. Tem, o FGT é, tudo acumulado, né? E você reclamando do expediente, né? As 8 horas diárias, né? Exatamente, quando chega sexta-feira, 4 e meia da tarde, a senhora louca. Pensa em Nicole nessa hora. Não é, menino? Outra curiosidade é que muita gente acha que a Nicole é australiana. Mas, na verdade, ela nasceu em Honolulu, no Havaí, mas cresceu na Austrália. Por isso que tem a confusão desde criança, né? E um detalhe sobre essa origem da Nicole é que seu nome verdadeiro e havaiano é Oculane, que significa estrela celestial. E seus pais escolheram esse nome depois de conhecerem um bebê elefante que não tinha na mesma época que ela tinha esse nome. Gente, olha que chocante isso. Você vê agora a Nicole Kidman, gente, a Nicole Kidman não é Nicole Kidman. Ela é Oculane, de Honolulu, entendeu? Agora, uma coisa que a gente não tem dúvida é que ela também é uma estrela celestial. É, é. Com esse elefante. Mas peraí, esse elefante agora também a gente pode chamar de Nicole Kidman. Ele pode. Lá no Havaí deve ter o crachózinho dele, Oculane, aka, também conhecido como Nicole Kidman. Porque se Nicole pega o nome dele, ele também pode pegar o nome de Nicole. É, não é mesmo? Nada mais justo. Bom, e por falar nesse início da vida da Nicole Kidman, antes dela se tornar atriz, ela tinha muito interesse por balé. Mas, obviamente, esses interesses mudaram durante a infância. Inclusive, aos 15 anos, Nicole participou do clipe da música Pop Girl, da cantora Patty Wilson. E aos 16, já conseguiu seu primeiro papel no cinema em um filme natalino. Mas olha que engraçado, ainda na época de balé aí, que ela faz essa participação no clipe de Patty Wilson, gente… Gente, Patty Wilson fracassou na carreira, entendeu? Ela não conseguiu, ela não expandiu… Tentou dar uma procuradinha, não encontrou a Patty, né? Ela já não existe mais, ela faliu na carreira de cantora. Mas Patty Wilson, em qualquer lugar do mundo, ela pode chegar e falar pra você… A minha carreira de cantora foi por água abaixo. Mas eu tenho o Clício Estrelado, Nicole Kidman. Ninguém mais! É só a Patty Wilson que tem isso, gente. Exatamente! Inclusive, né, valeu a pena ela seguir nessa carreira de atriz, mudar os rumos da vida, né? Porque hoje, Nicole Kidman acumula um total de 89 indicações a grandes prêmios. E saiu vencedora de 53 deles. Você pega aqui a matemática de Nicole Kidman, é uma loucura. É uma maravilha. Porque pra 37 anos de carreira, a mulher fez 74 filmes e 8 séries. E pra 89 indicações a prêmios, ela abocanhou 53 estatuesas. Ela tá sempre acima da média, né? Gente, ela é um exemplo de foco, de persistência, entendeu? E outra, 89 indicações pra 74 filmes e 8 séries é mais de uma indicação por trabalho, né? Tudo que ela fez, ela recebeu um elogio, uma crítica positiva, um prêmio, entendeu? A Nicole é uma referência. Bota ali a foto da Nicole na geladeira. Quando você pensar em adjetivo, você olha pra Nicole e pensa. Querer, poder e conseguir, gente. Exatamente. É uma inspiração, né? É sim. Bom, e é claro que ao longo desses anos de carreira, a Nicole fez grandes amizades, não é mesmo? Algumas delas são com a atriz Naomi Watts, que ela traz desde a época de teatro, quando elas eram mais adolescentes. E também a Rizzi Winterspoon, que é essa mais recente. Ai, gente, pega esse grupo. Não é, menino. Pega essa amizade. Ai, gente, eu me imagino dentro. Você não se imagina dentro desse grupinho, gente? Imagina numa sexta da noite, tomar ali um vinho com o Nicole, Naomi e o Rizzi. Com um queijo, uma pizza, né? Em frente à lareira da casa de Nicole, que maravilha. No grupo do WhatsApp, das amigas, você e elas três. Imagina os papos que sai, as figurinhas que a Nicole manda, assim. Elas devem falar dos galãs que elas já pegaram, o que elas viram, o que elas viram. Aquele ali beijar mal, aquele lá tem baço. Aquele ali, ó, tem chulé. Inclusive, lá no Prime Video, a gente tem grandes produções com a Rizzi, né. Como Little Fires Everywhere, que é a original da Amazon. Inclusive, é muito aclamado pela crítica, é super elogiado. Mas não é só aí, não, viu? Porque no catálogo do Prime Video também tem Legalmente Loiro com a Rizzi, gente. Que é um clássico dela, né? É uma coisa que a gente tem que ter no currículo, assistir Legalmente Loiro. Tem que ter o check de assistir do Legalmente Loiro, né? Pode ficar sem, gente. E por falar no filme, na Legalmente Loiro, o personagem da Rizzi lá no filme tinha que provar que era inteligente, né? Nicole Kidman não teria esse problema. Isso porque ela é uma das celebridades com maior QI já registrado. São 132 pontos. Gente, 132 pontos de QI. Ali com a Einstein, né? Gente, peraí, mas a mulher é bonita, famosa, premiada, milionária e ainda inteligente pra caçamba. E vou dizer mais, se ela não fosse atriz, ela já disse por aí que ela seria cientista, sabe pra quê? Pra encontrar, pra buscar a cura do câncer. Você piscou, Nicole salvou o mundo. Entre uma série e outra ali, ela corre... Salvei o mundo. Sim, e esse desejo dela talvez seja o motivo que a Nicole só aceita participar de histórias que causam um impacto positivo na vida das pessoas. Inclusive, ela já estrelou várias produções emocionantes e reflexivas baseadas em fatos reais. Como, por exemplo, o filme Lion, que conta a história de um indiano que foi adotado por um casal australiano e que encontra sua família biológica. Que, inclusive, também está disponível no catálogo do Private Video, né, gente? Inclusive, aí, nessa produção, a Nicole faz a mãe, né, desse garoto, né? E aí, ela pôde colocar na arte dela toda a experiência dela mesma com adoção. Inclusive, pra quem não sabe, a Nicole tem dois filhos adotados. A Isabela e o Connor. Ambos com o então marido Tom Cruise. O Tom. Vocês se conhecem, vocês lembram do Tom? É o Tom. Ele mesmo. Aliás, os dois ficaram juntos por 11 anos e o término deu o que falar na época. Aliás, apesar de ser um momento chato, o divórcio, a separação, assim, na sair de casa. A Nicole protagonizou algumas das fotos mais hilárias da sua vida pessoal justamente no dia do seu divórcio com o Tom Cruise. Pois é, gente. Ela celebrou esse divórcio. Demais! Nas fotinhos, gente. Tava ali, saindo ali, um livramento pra Nicole. Cantando na rua pros paparazzi, tinha foto. Aqui também é outra coisa pra gente parar pra refletir. Porque às vezes a senhora tá reclamando do marido, que tá roncando muito. Que tá com a barriguinha de chope ali. Mas veja, a Nicole era casada com o Tom Cruise. Que a senhora ficou babando nele, não sei quantos filmes. Anos e anos, né? Exatamente. E não vi a hora de sair do casamento. Porque o Tom foi boarista com ela, gente. Bom, e se como marido, o Tom Cruise parece não ser tão legal assim. Como ator, ele é ótimo. Um dos melhores, né? Verdade. Inclusive, temos grandes títulos do Tom Cruise lá no Prime Video também. Sim, desde o clássico Missão Impossível, gente, eu amo. Aquela aterrissagem deles, tem que botar a mãozinha no chão. Maravilhoso, né? Inesquecível. E também tem Guerra dos Mundos, gente. O favorito meu, o favorito meu. Tem que dar check nesses daí também, né? Tem que ver, tem que ver. E por falar na vida amorosa da Nicole, atualmente ela é casada com o cantor country Kate Urban. E eles sempre aparecem muito apaixonados nas fotos que vazam por aí dos paparazzis, né? Inclusive, a Nicole já disse em entrevistas que o Kate sempre assiste as cenas de sexo dela e nunca sente ciúmes. Exatamente. Mas daí a senhora deve estar falando... Ah, lógico que não sente ciúmes, gente. É sempre um dublê que faz as cenas de sexo. Mas é óbvio mesmo, né? Vamos pegar a Nicole. A senhora está enganada. Porque a Nicole nunca ousou usar um dublê pra fazer a cena de sexo no lugar dela. É sempre ela que vai, gente. E ela trabalha, ela tem que fazer cena, ela vai e faz a cena. Não manda pra outra pessoa, né? Ela vai e faz. Não tem que ficar chamando dublê com a Nicole, não. É um bom investimento, não tem que contratar dois. É só ela mesma, entendeu? Exatamente. Aliás, Nicole Kidman também é totalmente comprometida com a luta feminista, né? Verdade. E desde sempre, ela escolhe seus personagens a partir disso, dos princípios, né? Sim. Inclusive, ela é embaixadora da Boa Vontade da ONU Mulheres desde 2006. Você vê só. Nicole também está no Guinness Book de 2004 como a atriz mais bem paga do mundo. Sim. Naquele ano, pra estelar um comercial do perfume Chanel No.5, ela recebeu 3,7 milhões de dólares. A conta bancária dessa mulher deve ser um espetáculo, gente. Quer saber mais? Pra cada episódio de série que ela grava, ela ganha um milhão de dólares, meu amor. Menos que isso, nem dá, né? Nem sai de casa. Ela nem toma banho. Outra curiosidade é que Nicole já disse por aí que seu app favorito é o aplicativo do tempo. Do clima. E você perdendo tempo, vendo fofoca de sua vida. É, Meni. Olha só. Aliás, você pode ver Nicole guardando segredos em vários outros títulos no Prime Vídeo. Sim, gente. Que também, você sabe, né? Nicole, guardando segredos, já vai ter aquele suspense, aquele mistério, vai ter drama. Pode ter lágrima, um pouquinho de sustinho que você vai tomar. Vai ser maravilhoso. Olha, tem vários. Tem reféns, antes de dormir, olhos da justiça, o sacrifício do servo sagrado e o peso do passado. Então, os que eu recomendo, hein? São maravilhosos. Pra você ver todos os segredos que Nicole Kidman tem pra esconder de você. É uma maratona do segredo, né, Nicole, amor? É maravilhoso. Exatamente. E outro segredo que talvez você não soubesse sobre Nicole Kidman é que, além de atriz, ela também trabalha como produtora. E, inclusive, fez isso em grandes filmes, como Monte Carlo. Ai, que eu amo, gente. Que é com Selena Gomez, gente. Maravilhoso. Inclusive, a gente assistiu no Prime Vídeo. É muito bom. É disponível por lá, né? Se nunca assistiu, corre pra ver. É bom. Aliás, Nicole, além de protagonista, também é produtora da nova série Nove Desconhecidos, que já está disponível no catálogo do Prime Vídeo. Gente, que série maravilhosa. Ela é intensa, né? É, intensa. Mas assim, de Nicole mesmo, eu fiquei com um pouco de receio. Porque Nicole, ela tá um pouco bizarra nessa série, gente. Tipo, a Nicole não. Na verdade, a Marsha, que é a personagem da Nicole, né? Sim. Primeiro que a Nicole caprichou ali no Botox pra fazer a Marsha, então ela fala meio que sem expressão, assim, no centro do Marsha, né? E a Marsha, ela tem um spa de luxo, entendeu? Onde ela proporciona pra esses Nove Desconhecidos uma experiência, meu... De um retiro, né? Isso. Só que a dinâmica que a Marsha, né, a Nicole faz com os Nove Desconhecidos... É uma espéria. São um pouco bizarrinhas, entendeu? Então, eu não vou contar mais, senão eu vou dar spoiler. Mas é bom, gente. Mas é muito bom. Inclusive, a Nicole conta por aí que ela emergiu tanto nessa personagem Marsha, dona do resort de spa de luxo, que ela nem conseguiu sair do papel por cinco meses depois de encerrar as gravações. Não, eu fico pensando você viver com Nicole nessa situação. Tipo, Nicole, café tá pronto, vem! Aí ela olha pra você e fala, não me chame de Nicole. Me chame de Marsha. Começa a colocar você numa situação assim... Aquela dinâmica lá do spa, não quero. Eu vou olhar pra cara e falar, tá bom, Marsha. Então faz o seguinte, quando Nicole voltar, você me chama. Que eu olho, tchau, fui, adeus. Aliás, por falar dessa personagem, na Marsha, a gente contou aqui que ela tem um spa de luxo, um resort, que ele é dentro da floresta, em meio a árvores, né? E a personagem tem uma conexão com a natureza. Exato. O engraçado é que a atriz, Nicole Kidman, tem motofobia, que é medo de borboletas. Então, mas aí que fica a minha dúvida. Agora você pensa ali no meio das gravações do Nove Desconhecidos, aí vem uma borboleta assim no meio da floresta, vem na cara de Nicole. Eu quero ver se ela se segura no personagem da Marsha. É uma prova de atriz, né? É, porque tá aí... Se ela emergiu cinco meses depois... Exatamente. Só que a borboleta vem na Marsha, eu duvido. Eu acho que a Nicole sai correndo, volta na hora e a Nicole sai correndo. Aliás, essa seria a solução pra ela sair do personagem. Jogar uma borboleta na cara dela. Aí já volta a Nicole aqui, rapidinho. Bom, mas pra descobrir se a Nicole ou a Marsha teve que fugir de borboletas lá no set de Nove Desconhecidos, é só correr no Prime Video e maratonar a série. Ai, gente, vale a pena essa maratona, porque a série realmente é muito boa. Os Nove Desconhecidos agora são até Nove Conhecidos. Entendeu? Já viu tudinho e amou. Conta também pra gente qual dessas curiosidades sobre a Nicole que a gente contou no vídeo de hoje, que você achou mais bizarra. Que você falou assim... Cara, essa Nicole tem dessa, que eu sou completamente normalzinha. E quando você for fazer o seu comentário, não esqueça de usar a hashtag Bora Maratonar no Nove Desconhecidos. Isso aí. E daí a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai marcar o seu comentário com um lindo coração. Exatamente. Não esquece de também deixar uma curtidinha aqui nesse vídeo e se inscrever no canal do Prime Video, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Inclusive mais vídeos com a gente, não é mesmo, Mireia? Então, até o próximo vídeo. Até. Um beijoca até lá e tchau, tchau. E aí